Se a vida cobra de todos, isso eu não sei Meu erro ela cobrou, disso eu não escapei Quando o Felipe foi preso, ele não sabe, mas chorei Pra me sentir mais solto, me diz quantos apertei Eu sangrei no beat, saudade que dita lei Com meu olho cheio de água, eu disse tá tudo ok Cobro mentira, porém eu menti também Sem nenhuma sinceridade, disse que tá tudo bem Mantive a conduta na luta, por quem acredita Truta não preocupa, se ocupa com outra fita Na disputa como puta, recruta se complica Não se escuta, dá desculpa e a culpa multiplica O jogo tá foda, difícil de virar Prefiro jogar e perder, não vou perder sem jogar Libertei meu ódio pra ele não me aprisionar Errei comigo mesmo, sendo forte em perdoar Sufocado pelo erro, tentando acertar Chora, ignora, demora pra voltar Agora quem implora, toda hora pra ficar Manda embora, me devora e só flora no olhar Se não fosse o rap, eu seria o que? Afogado em pensamentos, tentando sobreviver Cês querem ser foda, eu quero ser feliz Foda-se as belas frases, se não age como diz Não quis a bad trip, me perdi na brisa Cê precisa de um amigo, é amigo quando precisa Mente indecisa, faz da vida um labirinto Mesmo que eu não me encontre, não posso perder o que sinto Taças, vinho tinto, convite, recusei Chapa, derrolei, no seu olho não falei Fui embora, bate a porta, eu não vou conformar Tô indo, muito obrigado, e não chora se eu não voltar Agora vai, pra mim é tudo ou nada O sentimento, o grito, o silêncio da madrugada Minha alma apagada, me obrigo a escrever Cala a boca e respeita, não precisa me entender Meu olhar é um som em outro idioma Não entende as palavras, mas sente que emociona Me vi na lona, eu confesso que é verdade Eu luto a vida inteira e me sinto pela metade A noite é imensa, meus olhos pequenos Não vemos que perdemos aquilo que ainda não temos Se seremos mais serenos, a paz aqui não existe Queria chorar de rir, até o sorriso é triste Convite que chama pra cama a solidão Gramas de escama na lama seu coração Não se ama, se engana, cai no drama, perdição Uma mente pequena pode ser a maior prisão Não se ama, se engana, cai no drama, 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 Obrigado.